A compra de imóveis e eletrodomésticos pelo programa Minha Casa Melhor foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A linha de financiamento é para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que estão em dia com a prestação do imóvel. Nós lançamos uma linha de crédito de R$ 5 mil para as famílias do Minha Casa Minha Vida comprarem eletrodomésticos e imóveis, que vão deixar a nova casa ainda mais bonita e confortável. É o Minha Casa Melhor. Os juros são baixíssimos, de 5% ao ano. E o prazo para pagar é de até 48 meses. Todas as famílias do Minha Casa Minha Vida, independentemente da renda, podem pedir o crédito do Minha Casa Melhor. Já tem muita gente fazendo isso. Nos primeiros quatro dias do programa, quase 12 mil pessoas contrataram o crédito para financiar a compra de imóveis e de eletrodomésticos.